Eu nunca me esqueço de um restaurante que um dia fomos, e era uma comida uruguaia muito boa, apreciável, e a primeira vez que fomos, fomos colocados para sentar no único lugar possível, que era próximo à saída do banheiro. A dificuldade não era o banheiro em si, mas é porque tinha um movimento contínuo de pessoas. Mas era o único lugar que dava para sentar. A gente comeu, pediu um vinho, tomou um vinho, tomou uma cerveja, na hora de pagar a conta, e eu estranhei, que a conta estava um pouco mais baixa do que eu suporia. E quando eu olhei, o garçom disse, olha, o gerente decidiu não cobrar o vinho que vocês tomaram, porque vocês ficaram sentados num lugar que não era tão bom. Será que ele deixou de ganhar 80 reais? Não, o que ele fez foi nos ganhar várias outras vezes que nós voltamos.